Fala galera, tudo bem? Beleza? Nesse vídeo estarei falando em relação ao problema que muitos motoristas tiveram para fazer o cancelamento de determinadas viagens. Ou seja, quando você se sente inseguro ou por um motivo ou outro, você não quer fazer aquela viagem. O normal é a gente chegar aqui no aplicativo e fazer o cancelamento e bora para outra viagem. Mas, desde ontem, muitos motoristas com relatos que não conseguem fazer esse cancelamento. Aí a gente pode pensar de duas formas. Ou é um bug que aconteceu com o aplicativo, ou a Uber está fazendo alguns testes, pessoal. Isso seria terrível se viesse a chegar a tal ponto de você não poder fazer o cancelamento. Seria horrível, porque essa é talvez uma das maiores ferramentas para você em relação à tua segurança. É você determinar ali se você quer fazer a viagem ou não. A verdade é que a Uber não é de hoje que ela já está tentando melhorar, sempre melhorar a experiência dos passageiros. Assim que ela fala. E, por exemplo, se vocês lembrarem aí aquele negócio, aquele programinha das viagens consecutivas. Eu sempre pensei ali que um dos principais objetivos da Uber era fazer com que os motoristas não cancelem as viagens. Ou seja, se você está ali em uma, duas, você não vai cancelar a terceira. Você fica mais... Às vezes, se você fosse cancelar numa situação normal, ali você vai pensar, ah, eu tinha a bonificaçãozinha ali, era cinco, sete reais para você ganhar. Então, você acabava indo. Então, era um incentivo para você não fazer o cancelamento. Por quê? Muitas vezes, eles devem ter todos os cálculos lá, todos os números. Muitas vezes, o passageiro, quando ele cancela, quando o motorista cancela, o passageiro fica irritado e vai para outro aplicativo. Eles devem ter tudo isso, todas essas estatísticas. Então, pessoal, isso é de analisar. Talvez, eles estejam fazendo testes, mas isso seria horrível, na verdade, inaceitável de você ser obrigado a fazer todas as viagens. Aceitou, você vai ter que fazer. Isso não existe. Eu mesmo, já no meu caso aí, eu penso... A primeira coisa de tudo é na segurança. Não é nem no dinheiro, galera. É primeiramente na segurança. Se eu vejo ali que é problema na viagem, tipo assim, a gente faz uma análise. Não tem muitas vezes como saber, a gente, no olho ali, mas tem alguns casos que você pode fugir de problema. Eu mesmo aí, olha, às vezes, dois, três, malaco, assim... A gente tem uma ideia de como seja. É um preconceito, sim. A gente tem que fazer uma análise. Porque depois que entrou aqui, galera, aí às vezes pode ser problemas bem maiores. Então, o principal de tudo aí que a gente tem que analisar primeiramente é a segurança. E se eles tirarem essa opção aí do motorista, seria horrível. Então, se você quiser também deixar a tua opinião em relação a isso, o que será que foi? É um bug? Ou é um teste que a Uber está fazendo? Espero que não siga para esse caminho. Por exemplo, a Cabify... Um dos maiores problemas da Cabify, além da taxa que está muito baixa... Está ridícula a taxa da Cabify. Não tem como fazer cancelamento na Cabify. Não tem como fazer. E isso ali é um problema sério também. Se você quer fazer cancelamento, tem que preencher um formulário. Imagine isso, galera. Você vai preencher um formulário para você fazer o cancelamento. Ou você vai pegar simplesmente, desliga o celular. Ou, tipo, finge que nada aconteceu. Mas isso vai ter problemas também. Ali com o aplicativo. Então, a situação do motorista... Olha, não quero ser pessimista. Mas, cada coisa que me aparece aí... Espero que tenha sido apenas um bug, pessoal. Porque senão, realmente, é algo aí a se pensar em relação aos aplicativos. Cada vez mais complicado. Isso aí, galera. Espero ter ajudado e um grande abraço.